O episódio de hoje começa aí, galera, no Mundial de Clubes aí, Real Madrid contra Al Raed aí, onde vamos ter aí a despedida do Delicho, que tá como capitão desse jogo. Bola com ele por aqui, Delicho soltou uma... Teve uma passagem bonita aqui no Real Madrid, né, galera? Conquistou praticamente tudo que podia. Bola com o Hashem por aqui, tá se mandando. Preferiu o toque no Delicho atrás, Delicho vem, invadiu a área. Vai sair um golaço dele! E o primeiro tinha que sair dele, né, galera? Hashem, Percy... Olha que gingadinha do Delicho pra fazer o segundo golaço! O Homem aí tá acabando com o jogo, mano. Fazer uma bola com o Delicho, abertura bonita. Olha o Real chegando pra fazer mais um, que defesa. Ó o Duarte, linda a bola dele, galera, infiltrada. Real Madrid vai chegando, vai sair o terceiro, quem sabe, com o Percy golaço. Esse aqui é outro que tá com o futuro incerto no Real Madrid pra próxima temporada, galera. Não sabe se renova. Tá chegando eles pra fazer um Jesus. Ó o Haki tá levando ela, levantadinha, pro Romo só a gente tava... Meu Deus, perdeu. Se mandando, role, chegou firme. Última bola vai ser do time arábico. Se despede aí, galera, em alta do Real Madrid. Então, Delicho vai lá, matadada do Mundial. É do Real Madrid, galera. Tá lá. Estamos começando, então, aqui a nossa última temporada, o que é nos Estados Unidos, né? E depois vamos voltar pro Brasil, galera. Estamos com já quase 36 anos aí, galera. Superamos o nosso pai em tempo de longevidade, né? Nosso pai cerrou a carreira ali entre 35 e 36. A gente ainda vai jogar mais essa temporada aqui, completando 36 anos. E vai ter mais uma temporada ainda. Uma, duas no Brasil, né? A gente vai encerrar a carreira lá por uns 39 anos. Ó, a gente aí fazendo os exames dessa temporada, galera. Fazendo aquela propaganda, né? Tirando umas fotinhas, mano. Pra iniciar uma nova temporada. Vamos colaborar com o Artista nesse início de nova temporada. Publicar uma autobiografia. Peck saiu do Chelsea e foi pro Borussia Dortmund, galera, nessa temporada. Ferck Hills segue aqui no Manchester City. Tem uma imersão de um novo jogador, galera. Um paraguas chamado Pablito. Pablo Chulapa, galera. Aqui no Tottenham, galera. Pega a Maia, segue no Barcelona. Nika, segue no Barcelona. Abdu Rosic, galera. Subiu um de overall e se transferiu também pro Tottenham. Percy, galera. Saiu do Real Madrid e fechou com Paris Saint-Germain. Rasha em 33 foi pro Bayern de Munique na Alemanha. Saiu do Real Madrid. Hugo Márez se transferiu pro Borussia Dortmund. Fraze segue no Barcelona. Lux subiu um de overall. Foi pra 92 e tá no Manchester City ainda. Kaoua, galera. Sai do Arsenal e foi pro Bayern de Munique. Nungerinho segue no Manchester City. Izzo segue no Real Madrid. Rotapet se transferiu pro Borussia Dortmund. Marcelinho voltou, galera, pro Real Madrid. Saiu do Chelsea. Yuri Zin, galera. Isso aqui é novidade, mano. O Judas, mano. Mais conhecido como o novo figo dessa geração, galera. Que passou pelo Barcelona. Teve histórias conturbadas. Agora assinou com o Real Madrid, galera. DRK, galera, segue no Manchester City. Javi, galera, tá no Barcelona ainda. Romulo subiu pro 92 de overall, galera. E renovou com o Real Madrid. Delicho saiu do Real Madrid, galera. Foi jogar no Bayern de Munique na Alemanha. Rolizito segue no Real Madrid. Switch segue no Barcelona. Keijinho segue no Manchester City. KGS segue no Barça. Schneider foi pro Bayern de Munique. Afonso foi pro Paris Saint-Germain. E o Duarte, galera, segue no Real Madrid. E bom, nosso estilo pra essa temporada tá bem legalzinho. A gente voltou a cortar o cabelo um pouquinho mais. E tamo com chuteirinha nova também pra essa temporada, galera. Vambora, então, galera, pra nossa estreia nessa temporada, guys. Penalti pro Orlando City. Vamos ver se eles marcam na trave. Focaram. Olha a bola do Miami. Agora a gente tá livre de marcação, galera. Tamo levando. Vamos vazia de três dedos. Tá lá. Mandou um calm down aí pro Orlando City, mano. Bola nossa travadinha bonita. Deixamos no chão. E o toque saiu bem, velho. Vambora, Inter-Miami. A devolução. Ó, abertura em cima. Ajeitada. Batida pro segundo. Que defesa. Se a gente meter uma assistência no jogo de hoje, galera, a gente vai entrar pra história também. Vamos se tornar o terceiro maior assistente da história do futebol, galera. Atrás só do nosso pai de Messi, mano. Olha a batida. Tamo levando. Vai vir o power shot. Que defesa. Que bola acionada. Quem sabe a gente ganha. Ganhamos mesmo. O toque. Olha o gol do Inter-Miami. Vai sair. E que assistência, né, galera? De calcanhar linda, velho. Bola nossa por aqui. Acionada na área. Quem sabe mais uma assistência. Nossa. Ótimo. Orlando chegando. Boa defesa. Vamos ser estrela de uma campanha do patrocinador, galera. Participar de ensaios fotográficos, mano. Protagonista de um documentário também. Responder a pergunta dos torcedores. Bora agora aí descobrir quem venceu a Supercopa da Inglaterra nessa temporada, galera. Temos aí o Manchester City contra o Tottenham. Agora, primeira bola aqui do Tottenham com o Pablo Chuloppa, galera. Pablito Chuloppa. Nova emoção da Europa. Bateu mal. Pablito aí. O Paraguai tentava. Ó o Keijo. Escapou do primeiro. Escapou do segundo. Olha o que toque do ninjarinho pro Lux soltar a bomba. Bola com o Pablito Chuloppa. A batida dele. Que defesa. Esse aqui é Ferri Rios, galera. Já tirou o primeiro. Tá se mandando. Já tira mais um também. Tá vindo pra cima. Foi caçado. Bola com o DRK. Tirou da marcação. Tá chegando. Vai fazer o gol. Que defesaça. Ferri Rios. Tirou o primeiro. Tirou o segundo. Terceiro. Meu Deus, que jogadaça do Ferri Rios. Coloca na frente. Tá arrancando o goleiro. Saiu. É só ele fazer. Que defesaça. Ó o Mandioqueiro. Tá se mandando o Mandioqueiro. Vai fazer o gol do Mandioqueiro. Que defesaça. O Toque voltou pra ele. Olha o gol do Mandioqueiro. Gol do Paraguai. É o Pablito Chulapa. Bola com o Pablo Chulapa por aqui. Inverteu lá pra Bidu Rosic. Vambora. Essa nova dupla aqui do Tottenham. Colocou. Bidu Rosic tá se mandando. Vai fazer o segundo. E dá o título pro Tottenham da Supercopa da Inglaterra, galera. A Bidu Rosic acaba com o jogo, mano. Ó o DRK chegando. Tirou o primeiro. Tirou o segundo. Tocou pra trás. Só o Lux vai fazer. Tá aí então o Pablito, galera. Levanta a primeira taça da temporada aqui na Inglaterra, mano. É do Tottenham. Agora viajamos aqui pra Alemanha, guys. Pra ver o confronto da Supercopa. Bayern de Munique e Borussia que estão muito fortes nessa temporada. Schneider, guys. Chupa o Moting. Deu uma virada aqui pro Kaoh. Já aciona a coca na frente. Quem sabe o Kaoh faz o primeiro. Troca de passos do Bayern ainda. Olha o toque que o Deliche deixou pro Rache, hein, guys. Rache foi pro show que dá falta. Vamos ver se ele não marca o primeiro de falta aqui. Olha a batida. Três dedos na mão do goleiro. O Donnarumma que também chegou aqui no Bayern de Munique nessa temporada com o aval do Deliche, né. O Deliche falou, só vem se vocês contratar o Donnarumma, galera. Chegou com moral ou não, homem? Olha ele aqui. Já se mandando, galera. Lindo lance dele. Tocou lá em cima. Afonso Davies. Travou. Tocou pra ele mesmo. Faz o segundo. Deliche o nome dele, guys. Marcando aqui pro camiseta do Bayern. O primeiro gol dele aqui, guys. Fazendo 2x0. Olha o Kaoh. Rache. Kaoh vai fazer mais um. Que defesaça. Lindo lance dele. Abertura batida. Que defesa vai sobrar. Uma grande jogada. Levanta ela na área. Olha o Rache. Vai bater. Fazer o terceiro. Que defesaça. Olha o gol. Quase o Bayern faz o terceiro no começo do segundo tempo. Bola com o Deliche, guys. Vai tentar fazer mais um. Foi travado na hora da execução. Mas sobrou pro Schneider. Rache tá vindo com ela. Tocou bonito. Agora olha o Kaoh. Pra fazer mais um. 3x0. Pênalti aí no pack, galera. Pênalti pro Borussia. E o Rotapad faz o primeiro dele com a camiseta do Borussia Dortmund. Bate bem. Tá lá. Vamos ver o que o Rotapad vai fazer, guys. Manda lá em cima. Tem que tirar. Olha o gol. Que defesa. Levantadinha de Rotapad. Tem que tirar. Olha o gol. Vai sair. Tira de lá de dentro. Travadinha pra trás. Abertura lá em cima pra chupar o motinho e girar batendo. Que defesa. Bola alçada. Batida de Hugo Mário pra fazer o segundo. Olha o que o Deliche fez pra cima de dois. Carregou. Foi caçado, guys. Vai ficar no pé dele. Deliche. O último lance vai ser com ele. Deu toque embaixo pra chupar o motinho e matar o jogo. Quase. Então é isso, galera. Bairro de Munique. Campeão da Supercopa da Alemanha. Olha o Deliche subindo aí no pod pra levantar a taça. Levanta ela, moleque. Tá brilhando já. E agora a última taça que falta ver é de início de temporada. É na Espanha. Aqui em Barcelona e Real Madrid. Vamos ver quem ganhou a Supercopa da Espanha. Bola com o KGS Kalel. Já se chora pra Maia. Ajeitou. Bateu a primeira. Jesus defende. Ganha de novo pra Javi. Maia. Acionou de calcanhar pro KGS fazer. Jesus. O Romulo Gabriel foi travado. Vamos ver o que o Maia pode aprontar. Vai bater. Defesaço do Jesus. Contratação nova do Real já se mandou na frente. Vai bater. Boa a defesa do goleiro. Olha o Barça, galera. Tentando trocar passe. Sobrou. Maia vai girar, bater. Quem sabe Jesus. Olha o Yurizinho, galera. Lindo toque dele pro Romulo. Olha o gol da dupla. Real Madrid consegue agora despencar e sair na frente disso. Que é a vontade de ter peças fundamentais. Olha o Javi agora pra empatar. Mano, o Dizel é uma muralha. O KGS vai levando. Quem sabe ele solta uma bicuda. Agora quase mete um golaço. Bola com o Yurizinho. Linda a jogada dele. O que ele vai aprontar? Deu um toque bonito. Pro Romulo fazer. Quem sabe o segundo. Se fora de campo eles não se entendem, galera. Dentro de campo tá dando tudo certo pra Yuri e Romulo, mano. A reconciliação vem, aparentemente. O Romulo acabou tendo uma fera aí com a mulher do Yurizinho. Olha o Duat já chegando pra fazer quem sabe. Mais um pra fora. Maia foi pro chão e tem pênalti. Vamos ver se vai perder ou se vai marcar agora. Agora marcou Maia. Tá lá. Diminui pro Barça. Duat. Acionou pra Romulo. Girou pro Yuri. Vazeta. Trave, meu Deus do céu. Olha o Roly por cima pro Yuri. Acionou pra Duat. Duat tirou da marcação. Tira mais um. Olha o Duat levando pra Vazé. Agora o gol do Real. Duat, guys, faz o gol do título praticamente pro Real Madrid nessa temporada. Bola com o Marcelinho, guys. Romulo. Duat. Olha o Duat tirando. Linda limpada pro Yurizinho, quem sabe. Saiu 4x1 o Yuri. Tá lá 4x1 o Real Madrid. Saiu o Yuri, mano. Traidor. Saiu o Romulo dessa vez pra levantar ela aqui, galera. Vamos embora aí pro último jogo de hoje, galera. Contra o Red Bull. Bela bola acionada pra frente pra nós. Quem sabe já sai o primeiro gol, guys. Tem um espaço. Vou tentar driblar o goleiro. Dribuleiro, goleiro. Olha o gol saindo. Que golaço, mano. Vai lá pra torcida, véi. Vambora. Pênalti é marcado pro Red Bulls, guys. Vamos ver se eles marcam. Tá lá no golaço. Vamos ver se vem. Cabe assistência agora. Olha que golaço, nossa. Bela troca de passos agora do Inter Miami. Olha o gol. A gente vai mandar o calmidão aí, galera. Resolve o jogo. Joga parada. E ganhamos ainda o troféu de melhor da partida. E bora comprar uma propriedade comercial multimilionária, que é uma mansão aqui nos Estados Unidos. Bom, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like e não esquece de se inscrever pra não perder o próximo episódio. Valeu, falou e fui!